Fala, galerinha, tudo bom? Aqui quem você fala é o Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com a vida de Birubiro. E, sim, estamos level 150 finalmente e level Elite 402. Caramba, como assim, cara? Como você upou tão rápido? Então, se vocês não sabem, durante esta semana que está rolando agora, um dos eventos semanais é aqui, você tem direito a fazer mais 6, no caso, normalmente seriam 5, tá? Que é 1 mais 3, 4, com mais uma free, 5, ok? E agora tem 6 para você fazer free. Então, por isso que eu upei tão rápido, tá? O que aconteceu durante a madrugada? Fiquei um pouco entediado e imaginei que vocês não iriam ligar, tá? E o que aconteceu? Eu peguei level 150, vocês lembram que no último vídeo eu fiz a manopla do infinito, tá? E como eu tinha muita, ó, sem manopla de infinito, a gente fica desse jeito aqui, como nós já estávamos, com 2kk de ataque e 2kk de defesa. E o que acontece? Eu peguei minha manopla do infinito e, como eu estava com muita alma unida, muita alma unida, eu botei aqui 8 sóis na manopla do infinito. E quando a gente equipa, a gente fica com 4.2kk de ataque, ok? Então, foi só isso que eu fiz, mais nada, entendeu? Como seria um vídeo muito chato, para vocês terem uma ideia, eu levei 45 minutos clicando até pegar essa quantidade e, no vídeo de hoje, a gente vai partir para o Gen 2, tá? Eu já queria fazer isso, ontem, mas ontem eu já tinha gravado... Ué, cadê? Peraí. Tem que fazer assim, aparecer aqui e aumentar de novo. Essa questão da tela aqui, eu vejo muita gente reclamando, não, porque de outro jeito era melhor, desse jeito que você joga é melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar desse jeito aqui e vai ficar, tá? Todos os vídeos tentam manter nesse padrão aqui da tela bem aproximada. O pessoal fala que de outro jeito não dá para ler, como se tivesse muita coisa para ler, já que eu estou explicando que não há necessidade de vocês leerem nada. Mas, já vejo que isso acaba sendo um problema. Agora, nós vamos pegar aqui o Garanhão Asgard. Está aqui. Só que, o que acontece? Como ele ficou muito tempo aqui dentro, ele perdeu os status. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar uma pausa no vídeo, vou relogar, e aí vai aparecer os status dele, só um minuto. Pronto, voltamos aqui. Vamos abrir aqui, ó. Agora, já aparece o status. O que nós vamos fazer? Bom, primeiro, a gente vai deixar esse Garanhão aqui nível 150, tá? Primeiro, vamos fazer isso e depois eu explico para vocês. Se eu não me engano, eu não tenho. Deixa eu olhar aqui. Mas, eu não tenho as Orbs. Não tem. Então, primeiro, a gente precisa colocar ali nível 150, tá? E forração. Então, vamos fechar aqui por enquanto. Vamos aqui em loja, Consumer Point. E vamos aqui na última aba e vamos comprar. Uma evolução 1, 2 e 3. Ok? E agora, a gente vai deixar ela nível 150. Então, vamos clicar duas vezes nela para equipar. Ligamos, equipamos e vamos lá. Uma, dá uma olhadinha, tá certinho? Nível 50, tá certinho. Duas, nível certinho, nível 100. E três, nível 150. Ok? Feito isso, agora a gente vai precisar comprar um pacote. Vamos no novidade. Hum, querê? Aqui, pacote de ração. Vamos comprar um. Ok? Ó. Vamos abrir. Vamos ligar o dedo de Deus, né? Porque é ele que ajuda a gente a fazer essa parte. Tá aqui, vamos deixar separado já. Vamos colocar aqui, ó. Vamos clicar aqui. Ó, já tá usando. Então, vamos ligar o dedo de Deus. E vamos começar a clicar. Pra deixar full. Lembrando que pra deixar a montaria full ração, você precisa de 40 de cada, tá? Caso vocês colocam um gato assim, cash pingado, é só vocês irem na parte de pontos, na loja, e vocês podem estar comprando cada uma por mil pontos. Então, lembrando que vocês estão de 40 de cada pra deixar full. Caramba, tá demorando. Botei na tecla... Olha, ele funciona. Isso, que demora. Aqui é o próximo. Vou botar na letra F dessa vez. E aqui a gente vai clicando rapidinho. E o que a gente vai fazer agora? Bom, nós já temos a nossa montaria principal, tá? Que ela é G1. G1 com a fusão perfeita. E agora a gente vai estar fazendo um G2. O que, basicamente, como é que funciona pra você fazer futuramente o G3. Você precisa de 4 montarias boas, tá? 4 montarias boas. E essas 4 montarias, elas têm que estar nível 150 e forração. E como que é a base da explicação pra vocês entenderem? Toda vez que você une uma montaria na outra, partes do status dessa outra montaria vai pra sua montaria principal. Gabriel, como eu fiz o G1 principal do último vídeo, que vocês viram. Quando você vai fazer o G2, você não precisa colocar duas montarias boas. Por que, Gabriel? Porque é o seguinte, como é só o status da principal que une, no caso, é só o status da secundária que vai entrar na primária, O que que acontece? Por exemplo, esse aqui vai ser G1. Ele vai ser G1 básico, que é só o status dele que vai entrar dentro da minha status G1. Entendeu? Eu vou estar mostrando que, às vezes, explicar pode estar parecendo um pouco vago. Entendeu? Mas, deixa eu só acabar de... Caramba, ontem não demorou tanto assim, não. Vai, meu filho. Aí foi. E agora vamos pro último, não menos importante. Vou ligar aqui. E agora vamos pro último, não menos importante. E demora. Eu não tenho sido tão tão demorado assim ontem, não. Ai, meu filho, falta só dois. Pronto. Foi. Aqui, vamos abrir aqui a montaria. E tá assim. O que acontece? Eu vou clicar nessa montaria aqui. O que acontece? Essa aqui é a nossa principal, que é a nossa G1. O que que nós vamos fazer? Vamos transformar o Garanhão Asgard em G1 também, para que as duas sejam G1 e eu poder jogar o Garanhão Asgard dentro do Dragão de Fogo. Vocês podem ver que aqui na parte de baixo tem aqui, ó, Fused Atributos. No caso, é Atributos de Fusão. E essa aqui são parte dos atributos, são parte dos atributos de uma montaria que já foi o mesmo status desse branco. Tá? Foi jogar aqui. Quando eu jogar esse status aqui dentro, o branco, no caso, o Garanhão Asgard no Dragão de Duas Cabeças, o que vai entrar naqueles atributos brancos, naqueles atributos verdes, vai ser esses atributos brancos aqui. Tá bom? E aí vai ser parte desses atributos que vai para o Dragão de Duas Cabeças. A fusão desse aqui, que eu vou fazer agora, que eu vou mostrar para vocês, ela não entra. Só vai entrar os atributos brancos, não os atributos verdes. Entendeu? Tá, vamos lá agora. A gente já fez isso aqui. Agora a gente vai fazer um negócio aqui muito importante. Assim que vocês fizerem essa segunda montaria aqui, que vocês deixarem ela furração e nível 150, vocês vão vir aqui nessa lojinha e vão comprar o Garanhão de Batalha. Tá? É, Gabriel, mas para que o Garanhão de Batalha? Vocês vão entender agora. Eu vou clicar aqui em Garanhão, porque eu não consigo unir uma montaria sem junção numa montaria que tem junção. No caso, um G1. Aqui embaixo vocês podem ver. Velocidade de movimento, geração 1. Ok? Quer dizer que ela já fez uma fusão de montaria. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui o Garanhão de Asgard, vai clicar em fundir. Essa, por enquanto, vai ser a nossa montaria principal, nessa fusão. E a montaria secundária vai vir aqui em montaria secundária. Isso aqui só serve, a gente só está fazendo isso para transformar o Garanhão de Asgard em geração 1, para que possa ser fundida com a nossa montaria principal. Então, vamos lá. Está isso aqui, aqui. E isso aqui, aqui. Vamos lá, fundir. Vou mostrar novamente. Pronto, foi. Agora vocês viram, ela é geração 1. Está vendo que os atributos são horríveis? Mas esses atributos não importam. O que vai importar é esses atributos brancos. Feito isso, a gente fecha. Clica nessa outra montaria aqui, que é a nossa montaria principal. Vamos clicar em fundir. Vamos arrastar essa montaria. O Garanhão de Asgard que é, vai entrar na montaria secundária. E os atributos brancos vão ser jogados somando dentro desses atributos verdes que a gente já tem. Então, vamos lá. Vamos botar aqui. E botar aqui. Vamos lá. Aqui, confirma. E vamos clicar. Pronto. E aqui, a nossa montaria Gen 2. Vocês viram que aumentaram consideravelmente os pontos aqui de fusão? Viu como que ficou bem mais forte? Então, é isso que a gente termina, por enquanto, com a fusão Gen 2. Para vocês terem uma ideia, sem montaria nenhuma, a gente fica com esse ataque aqui. Agora a gente vai... Lembra quando a gente estava antes? Vamos equipar. E pronto. Pegamos 5.3kk. E a defesa aumentou para 2.6 barra 2.7kk de defesa física e mágica. E o HP foi para 14kk. Então, a gente aumentou consideravelmente os nossos ataques e defesa e HP e todos os atributos em si. Só fazendo aqui o Dragão de Fogo, o Gelo, Geração 2. Podem ver que aqui embaixo de Velocidade de Movimento tem a opção aqui Geração e está escrito 2. Ok? Agora só nos basta fazer a Geração 3, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Nesse vídeo aqui, ainda a gente tem mais alguma coisa para fazer. Deixa eu juntar aqui. A gente tem aqui 200k de cache. E nesses 200k de cache, o que eu vou fazer? O que o nosso personagem precisa agora? De cara, você olhando assim, ah, Gabriel, precisa de um set. Sim, precisa de um set, mas um set é uma coisa que vem com o tempo, não é uma coisa para a gente fazer agora. O que a gente precisa fazer agora é o quê? É a Pandora. Só que para eu fazer a Pandora, eu vou ter que gastar 100k no Espada e Escudo e esses 100k depois mais 50k para transformar ela, para mim ter uma Pandora de 150k. Sendo que, nessa última semana que teve aí, nessas últimas semanas, tem um evento aqui chamado sorteio. E com 150k eu posso comprar muitas chaves e pegar uma Pandora. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos comprar de duas em duas chaves, e essas chaves a gente vai tentar pegar a Pandora. Então, está aqui, vamos comprar aqui de duas, deixa eu ver aqui em quantas dá, 5, 6. Vamos tentar, vamos de duas em duas mesmo, vamos lá. Compramos duas, fechamos aqui e vamos girar. A nossa meta é pegar a Pandora, entendeu? Então, a gente vai pegar a Pandora. E não vamos sair daqui sem a Pandora. Então, vamos torcer por sorte aqui. E eu peguei a Almonida, não é ruim, não é ruim. Pegamos bem também, é bom, isso ajuda para caramba. Vamos lá, agora a gente precisa pegar a Pandora. Pegar a Pandora que é o nosso chão. É, eu já tenho uma porrada disso, mas nunca é demais. Vamos lá de novo, mais duas. Comprar e duas. Vamos lá. Vamos lá, boa sorte para a gente, a gente precisa pegar a Pandora. Pegamos a Pandora. Nossa, velho, a gente conseguiu só com três. E ainda tem uma aqui para gastar com qualquer coisa. Então, enquanto a gente vamos gastar com qualquer coisa aqui, vai que a gente pega outra Pandora. Mas, a gente já deu sorte de pegar só com três, então isso já ajuda muito. Ó, pegamos 5k de cash. Ó, não está ruim não. Recuperamos 5k de cash. Isso aí, top de linha. E agora aqui a gente tem a Pandora. A gente vai estar botando ela nível 15. Vou dar para passar até uma diquinha para vocês. Quando vocês forem encantar a Pandora, olha só, vocês vão clicar em alto. Você está vendo que está 100%? Vocês vão tirar dois cristais de dragão. Vai continuar 100%. E vocês vão encantar, ó. Só com o cristal de dragão. Ó. Vê. 100% ainda. Eita. Ué. Maravilha. Vai 100% até o final. Ó, mudou. Quando chegar a 91%, vocês vão dar alto de novo. Aí vocês vão tirar um cristal de dragão e encantar. E agora, encantar de novo. E com isso, a gente tem aqui a nossa Pandorinha nível 15. Ok? Feito isso, já que a gente pegou aqui uma porção de alma unida. Por que a gente não joga isso dentro da Pandora? Lógico que sim. Lógico que pode. Então, vamos lá. Fusão aqui, alma unida. Vamos clicar aqui. Vamos ligar o dedo de Deus enquanto a gente troca uma ideia. Enquanto isso, vai usando aqui. E fica tranquilo. Então, gente. A gente deu muita sorte. O Birubiru deu muita sorte. Pensa no Birubiru feliz, ok? E por que eu pedi para vocês fazerem a Pandora dessa forma? Porque vocês viram. Eu gastei 15 cash em vez de gastar 150k de cash. Entendeu isso? Que se eu fosse gastar 150k de cash, Você entende o quanto eu ia perder de cash, já que eu posso tentar a sorte no sorteio? Mas como eu disse, tentar a sorte. Eu dei sorte de pegar na terceira, entendeu? Mas vocês não podem ter tanta sorte de pegar na quarta, na quinta, na sexta. Isso vai depender muito de sorte. Mas assim, tanto no char do S99, quanto no meu char do S100, Eu rodei a roleta e peguei Pandora com menos de 10 cliques. Com menos de 10 cliques. E 10 cliques são 55k. Ainda assim, fica mais barato você fazer dessa forma, Do que você tentar pegar na espada ou escudo, Gastar 100k. Ainda corre o risco de você pegar uma arma dobrada. Se você só tiver uma é bom, mas não é o caso, entendeu? Aqui a gente precisa da Pandora. A gente precisava da Pandora. Então vocês estariam gastando 155k. E acabou aqui que eu só gastei 22k. E acabei recuperando mais 5k na roleta. Então, esse vídeo deu super certo. Super certo. Porque agora que a gente passou pela Pandora, A gente fica mais aliviado em questão do cash. Porque aí tem outras coisas que eu precisava fazer, Só que eu não poderia começar a fazer sem pegar a Pandora. Agora que a gente já tem a Pandora, A gente tem mais, ainda tem bastante cash, Até com 188k de cash, Que dá para a gente fazer outras coisas para melhorar o nosso chá. Show de bola? Bom, isso aí já está explicado. Outra coisa. Quero agradecer a vocês que nos últimos 30 dias, Nos últimos 30 dias, Nós tivemos um aumento de 88 inscritos. Isso é muito legal. Muito legal mesmo, entendeu? Que os próximos 28 dias, A gente pegue mais 88 inscritos. Entendeu? Eu não vou mentir para vocês, Eu estou bem ansioso, Para voltar a ter a quantidade de inscritos, Que eu tinha no meu outro canal. No meu outro canal, Eu tinha 3.600 inscritos. Então, eu tenho como meta, Para superar o antigo canal. Então, eu preciso, Eu conto com vocês, entendeu? Se você joga Asa de Cristal, Se você joga Free Fire, Ainda não botei vídeos de Free Fire, Asa de Cristal 1, Ou Asa de Cristal 2, Entendeu? Eu pretendo trazer outros vídeos, Se vocês quiserem que eu grava outros jogos, Deixa nos comentários, Entendeu? Que isso acaba sendo, Eu faço a vontade de vocês, E vocês me ajudam com inscritos, Entendeu? Outra coisa que também, Que a gente conseguiu bater, Uma média, De visualização por vídeo, De 110 mais. Isso é muito legal. Quando eu voltei a gravar, Eu imaginava que meus vídeos, Ia bater 20, 30 visualização no máximo. E a gente está batendo, Mais de 110 em cada vídeo. Isso é muito legal. Eu espero que a gente continue, Continue nessa vibe. Ok? Então, eu conto com vocês. Se inscreve, O amiguinho, Ah, o amiguinho vê o vídeo, Mas não se inscreve. Se inscreve, cara. Ajuda pra caramba, Entendeu? Ajuda muito. Entendeu? Pra gente chegar na nossa meta, De final de ano, Com mil inscritos. E até lá, Vocês podem ficar despreocupados, Que eu vou estar sempre fazendo sorteios, Pra vocês. Entendeu? Sempre de 100 em 100 inscritos, A gente vai estar fazendo sorteio. Então, Se você ainda não é inscrito, Se inscreve, Me ajuda, Ajuda o canal, Ajuda o Birubiru. E ajuda também, Eu trazer mais visualizações, Mais vídeos pra vocês. Algumas pessoas comentaram assim, Cara, Você poderia fazer mais vídeos por dia. Sim, poderia. Mas, assim, Eu não vejo tanta vantagem, Já que a gente está nessa média, De 110 visualizações. Se a gente começar a bater, 500 visualizações, Lógico. Faça com muito gosto. Muito gosto. Faça 3, 4 vídeos por dia, Sem problema. Entendeu? Então, Eu preciso, Preciso de vocês, Assim, Como, Eu espero que vocês continuem pedindo, Nos comentários, No WhatsApp, No Discord, Pedindo por mais vídeos, Ah, Eu quero que você faça isso, Ah, Eu quero que você faça aquilo. É só pedir que a gente vai fazer. Tá ok? Bom, Terminamos aqui. Vamos fechar. E vamos equipar a nossa Pandora. Feito isso, Vamos ver agora como é que a gente está. Nós estamos aqui, Aumentamos o HP para 16kk, A defesa foi para 2.8 barra 2.9kk, De defesa física, Estamos com 5.3kk de ataque. Ok? Então, No geral, Olhando assim, Porra, A conta está maneira. Está maneira para caramba. Entendeu? Me arrisco a dizer que eu estou mais forte, Que muitas pessoas que começaram a jogar no 99. E a gente nem acabou de fazer tudo, Que a gente pode ainda. Entendeu? Então, gente, Eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, Dar like, Compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.